Bom dia, meu povo. Bom dia, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Tô aqui me arrumando, né? Porque hoje vou ter uma jornada com os amigos do meu marido. Nós vamos pôr o almoço fora. Sabe que eu nem arrumei roupa ainda. Então tô aqui me dando uma ajeitada na minha cara. Vou tomar um banho agora, vou dar um dito nesse cabelo. Né? Acabar de ajeitar pra poder... Quando ele acordar, gente, eu já tô já ajeitada a metade. Porque nós mulheres demora mais do que o homem, né? Não é verdade, não. Porque meu filho demora muito quando vai no banho. E... Tô aqui me arrumando. Abre minha cabeça. Agora eu passo um creme nesse rosto. Pronto, né? Pronto. 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 Se inscreva no canal. 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 Porque é mais uns amigos que vai fazer parte da minha família. Vamos lá. Daqui a pouco nós estamos saindo. Então, minhas amigas estão andando lá nesse almoço. Com amigos do meu marido. Eu não conheço, eu não conheço, vou conhecer hoje, porque um eu conheço. Conheci semana passada. Semana passada, mês passada, né? Duas semanas faz, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Agora nós vamos passar ali, vamos prender uma amiga dele. Tudo amigos de escola, vô? Não? Entendeu? Tô amigas. Os amigos de vacância, de férias. Todos amigos de férias, tá? Quando vamos, dais seis a 18, 18, 18? Amigos de quando eles tinham de 16 a 18 anos que saíram em férias e se conheciam. Entendeu? Então a gente tá indo almoçar com eles E vou mostrar pra vocês aonde a gente vai O lugar é lindo O lugar é lindo, lindo, lindo Maravilhoso, gente Vamos lá Vem comigo, ok? Vem comigo 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreve, ativa o sininho E deixa aquele like, comentário E vem fazer parte da minha família Beijo, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau